Foi anunciado pela Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A.T.B.G. o período das inscrições abertas para o processo seletivo público destinado à contratação e formação de cadastro reserva de profissionais de níveis médio e superior. Como forma de classificação, os candidatos serão submetidos à aplicação da prova objetiva, sendo composta por questões sobre conhecimentos básicos e específicos. A previsão para aplicação dessas avaliações é para o dia 24 de setembro de 2023.